Que a degusta da massa de graça, coloca as amigas na festa Várias delas se passa, pra sentir o volume da peça Eu não era vilão, quando eu virei coringa, ela mudou a conversa A nova tá quietinha, se precisa ela se manifesta Várias dasật 이 daqui, no caso dera queira tu a tivar Reducir o que, vai matar? Ele tem que matar o que? Várias das duistenças Ninguém vai revertir Meu jadeu vai matar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Meu jadeu vai matar, vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Oh! 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 Demorou, demorou, demorou. É assim ó, rimas em três, dois, um, rimas! Estamos na semifinal, agora é o momento importante. Cê vai ver que eu vou mandar a punch, que vai mudar seu semblante. Eu faço freestyle, nesse detalhe eu sou glorioso. No momento é a semifinal, aqui é decisivo, aqui é amistoso. Aqui não tá preparado pro jogo, como o parceiro falou na última batalha. O cinco vai pegar fogo, você vai entender nessa praça. Que, mano, você não realça, eu sou um palhaço que deixou a batalha e você todo sem graça. Cê não faz o improviso e eu já aviso que eu vou te matar. Sabe que eu me dedico a pedico várias coisas pra poder colar. Tenho sentimento, tenho inspiração. Pra ganhar dinheiro cê vai ter que respirar e usar sua reflexão. Cê vai ter que respirar e usar sua reflexão. Não, 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 não. É que ele te atacou, será que vai responder vai morrer ou vai matar vai matar vai matar ou vai morrer? Ele te atacou, cê tem que contra-ataca, ou vai matar ou vai morrer Ou vai morrer ou vai matar Se essa bilha é mano que eu faço uma improvisação Eu chego agora aqui na Calmaria, por isso que eu deixo sua cara no chão Tu tá ligado que eu rimo com os meus, agora mano cê fala dos meus Quando eu falo que isso é semifinal, e você tá enfrentando semideus Então bota sua cara meu mano que eu já tô no enredo Tá desfacando esse cara agora, tu tá ligado eu não tenho segredo Ele é um alô de palhaço pra rima que eu assa minha mano eu não tenho segredo Cê tá fudido me chama de ídia, que eu tô me alimentando do seu medo Essa porra é rima de improvisação, é por isso que eu tô na construção Eu tiro rima do meu coração, bota sua cachorra lá pra pensar É por isso aqui na improvisação, eu jogo futebol na quebrada Que é menos roubado que Brasileirão Bó, bobo... Pega visão, Fluminense Nem bom é mais, ele já se resolveu Bárido quem gostou das imagens de THM Bó, 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 Bó Não importa onde é o lugar, o Tupac vai estar lá, vai matar ou vai morrer, vai morrer ou vai matar? Eu falei que eu vou aí e se eu for vocês vão ver, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer, vou, 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 vou. THM, cê tá até só felizim, já perdeu com o Black Jay, hoje vai perder pra mim. É por isso que é meu mano, que meu rap nunca é pouco, você até pisa firme, mas melhor cê pisa pouco. Vou chegar mostrando, faz o free, sabe que vai polidir, mostra aqui porque tá aqui. As luzes se apagaram, as luzes se acenderam, porque senti na presença de um poeta verdadeiro. Sou eu, que mostra que com a lança é um guerreiro coliseu, por isso não é capaz, meu verso é eficaz. Minha lança te perfura na ferida que dói mais. Eu tô te pancando, eu chego aqui nessa rima, cê sabe que eu tô te amassando. E sua cara no chão eu tô passando, pra você eu não passo pano, mas seu sangue tá pingando. Meu sangue tá pingando, eu já vou voltar no vídeo, cê sabe eu tô te amassando. Se você não era bom, cê não ia me explicar, eu pregi pro Black D na final, você chegou lá. Ele não tem experiência, o que vai ser sua lança? E mano, contra R com sapiência. O que você não tem esse cara aqui, é que ele me irrita. A bunt é horrível, mas ele sempre grita. Entenda que você é previsível. Aumente o nível do seu crânio, não o grito do seu nível. O que você não tem esse cara aqui? Aéi família você vai dar madeira. Vamos pra cima. Então dar uma aquela cara. Só puxar um grito, só puxar um grito. Só puxar um grito. E só tem duas opções, só precisam escolher Você vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você tem que se rimar no saco, vai sofrer o rei Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Nem precisar de grito, porque eu já vou matar sem emoção Eu fico triste que hoje eu vou enterrar um irmão Tambor ruim, ponta de faga, pode dar um derro Vem com a ponta de lança, porque eu sou um puio de ferro Aqui na volta, você tá achando que vai ter uma reviravolta Até porque na mano, é melhor você se acalmar Tá afobado porque você tá com pressa de apoiar Terriba, clichê, você sabe né meu mano que eu vou matar você Você não deixou seu legado, o grito é importante Pra quem viveu a vida sempre todo calado Falou que é quatro versos nessa improvisação Entenda que com você eu não quero treta Revolução não é na voz, revolução é na caneta Mas às vezes é necessário fazer treta Porque o ciclo nunca se encerra Pago dez mil de armamento e cem mil se for preciso fazer guerra Mas aí você vai entender meu mano Que eu sou insano e o seu vest é um prefácio Entenda que se você subir com a treta Do jeito que você sobe, você vai cair muito fácil Eu posso cair fácil, mas ainda tô de pé Você falou que veio com a bique carregada A guerra de caneta é só sua rima decorada Cadê o seu grito? Vai perder pra mim meu mano que cê não tem atrito Entenda que eu faço minha levada Eu sou a arma com a caneta porque eu tô com a bique cromada Pode falar cê tá com bique cromada Até porque né meu mano que eu te explico a vida é dura Aqui pra esse menino eu faço insino de emforacino Porque eu vim com duas bique cromada na cintura Negava sua rima Cê vai perder pra mim porque você me desanima Nem vou usar o verso e eu sou verdadeiro Eu tô gritando, é um feitiço, um lado pro feiticeiro Bárilho pra essa batalha Só no erótico de guerra no bagulho Bárilho quem gostou da cima de KBB Bárilho quem gostou da cima de THM THM na final, bárilho pro KBB também Alô, alô, cr-cr-bao Dois para o alto pros que já morreu Essa fagulha é pra chegar no céu Eles veem que os fiel aqui não esqueceu Alô, alô, cr-cr-bao Não sou o crime, mas liga os final Corrente, diamante no dente Se eu liga, ela atende, se eles ligam Tô sem sinal